Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai tratar esse fungozinho aqui ó, que é o olho negro, olha que coisa, nas nossas suculentas, eu deixei essa daqui, olha só ela aumentou bastante, ela está bem debilitada, essa outra aqui ó, já está começando também, olha e essa outra aqui foi a que eu já tinha tratado e está começando aqui ó, essa metálica ela fica no tempo aí tem a propícia a, como fica no tempo, aí o excesso de água tem a de, dela dar esses pontinhos pretinhos né que é conhecido mais como olho negro, isso é um fungo, como é, se a gente colocar aqui um inseticida a gente vai colocar, só que vai matar, só que ela está dentro da folha, então para não passar para outras plantas e nem para passar para mais folhas né, aí a gente vai, retira essa folha ó, que está só começando tá vendo as outras eu já tinha tratado, então o melhor é você retirar, você retira a folhinha e joga fora tá não coloca para nascer não, porque pode nascer o bebezinho debilitado tirei a folhinha, o que é que eu faço depois? eu vou usar o álcool isopropílico, olha, esse é o meu substrato que eu estou usando depois eu falo mais sobre ele, aí aqui ó, pego o álcool isopropílico 70%, já retirei a folhinha não tem nenhum aqui, mas vou prevenir por cima e por baixo da folhinha ó, dei um banho mesmo, essa outra aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou só apoiar aqui o telefone aí fazendo com essa aqui ó, aqui, aí eu retiro ela, essa outra aqui também retiro ela é bem renzinha de você, eita, machuquei a outra aqui, não tava, não tá, pronto, essa daqui não tava, eita, eu tava aqui, não tava aparecendo, foi gente? Ó, retirei aqui, retirei a que tava, né, com o olhinho negro nem deu pra vocês verem mais, até ficou meio tombada aqui a plantinha dá um consertozinho nela aqui, e vou colocar o álcool isopropílico, dá um banho mesmo por cima e por baixo ó, tá vendo? Fiz nessa agora vamos fazer nessa outra aqui, que tá bem debilitada olha como tá, com bastante, né, eu vou retirar mesma coisa eu faço com essa aqui, com essa outra aqui também ó, essa aqui tem bem menos folha, né, mas tá bem afetada, eu retiro, retiro essa essa, ó, essa outra aqui, eu acho que ela só tá machucada tá vendo? E aí, essa aqui que sobrou, e o caulezinho a gente dá o banho do álcool isopropílico pronto fiz nessa outra e agora tem essa outra aqui também, ó, que eu não não sei o nome, a ideia dessa daqui mas ela tá, ó, com o olhinho negro aqui também, ó aí eu retiro, ela é bem mais difícil de retirar as folhinhas ó, tirei essa outra aqui, ó, também tá afetada ó, retirei deixa eu ver mais, ó, tem outra aqui ainda você tira todas que tá afetada essa outra aqui também ó, tem que tirar bastante até o até embaixo se não conseguir não tem problema depois você vem com a pince ó, o ideal é vir com a pince pra tirar até o finalzinho ó, tirei todas essas que tava afetada deixa eu ver se eu consigo tirar o restante dali ó como eu não tô aqui com a minha pince né, você é melhor você usar a sua pince ó, tem uma aqui uma folha velha que também não é bom você deixar ó, olho todas pronto e agora eu venho com um banho de álcool por cima esse álcool ele é muito bom muito bom mata muito fungos então tá aí uma dica, né muito bom álcool isopropílico 70% vai acabar aí com é com muitas pragas né, também com conchonilha eu também uso ele pra combater conchonilha né mata na hora e a gente reaplica porque se colocar só apenas uma vez aí fica aquele óvulozinho aí volta a nascer com 15 dias novamente então a gente reaplica com 7, 8 dias a gente reaplica né tanto pra esse aqui se você quiser tanto pra conchonilha né que essas folhinhas aqui a gente não deixa jogada ó a gente junta e coloca no lixo pra não tá passando pra outras suculentas da gente ó todas essas aqui vai pra um saquinho de lixo e daqui uns 15, 20 dias eu mostro pra vocês como é que vai tá essas metálicas vamos ver o desenvolvimento dela aqui dessas lindonas que ela é muito linda essa metálica muito linda mesmo então agora como tá no inverno né e também eu queria responder é que teve uma uma pessoa que perguntou se eu é se eu faço decapitação agora no inverno eu gosto muito de fazer né as decapitações pra mim dá certo né eu só não gosto muito de fazer é como elas tão em dormência não tão em fase de crescimento né as suculentas elas param de crescer um pouco nesse tempo então eu não faço a adubação não é necessário fazer a adubação então deixa entrar em setembro outubro que vocês começam a fazer a adubação gosto muito de fazer a adubação com a água da farinha de osso né e agora tô experimentando o osmocote né o osmocote é que seja 10 8 20 mais concentrado em menos nitrogênio né mais concentrado no 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 K né que é NPK é no acho que no fósforo né então concentra o maior número no 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 K que é o NPK então N que é nitrogênio a gente bota a gente escolhe o que tiver o número menos né que é pra a nossa suculenta não crescer desacelerada desaceleradamente alguma coisa assim gente me corrijam aí aqui minha irmã corrigindo mas não tem jeito não não sai não esse nome não esquece esse nome difícil aí não é comigo não então espero que vocês tenham gostado ela ainda tá tentando aqui pra eu falar mas eu vou falar mais não então espero que vocês tenham gostado esse álcool isopropílico é muito bom pra esse tipo de fungo com chonilha eu indico muito muito esse álcool isopropílico 70% e vocês encontram em casas que vendem coisas pra computação né em farmácias essas coisas vocês não vão encontrar e teve uma pessoa aqui que me perguntou também que é onde eu encontrava né então eu encontro em casas de como eu disse agora de computação lá vocês encontram aqui eu encontro bem facilzinho e não é assim não é uma coisa tão cara nem tão assim baratinha então vale a pena vale a pena porque eu tô vendo um resultado muito bom aqui nas minhas plantas espero que vocês tenham gostado Deus abençoe grandemente cada um de vocês e vamos acompanhar tá a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas lindonas aqui beijos beijos e até o próximo vídeo tchau tchau